Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu múltiplo Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração um disco voador Em meio às galáxias do mundo universo Encontrei Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem em outra parte Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem em outra parte Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter Vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca meus lábios decolam E as nuvens de beijos encobrem os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas Constitui o elo dos meus pensamentos Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem em outra parte Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem em outra parte Na mitologia Marte é deus da guerra Mas ela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da fase da lua Seus olhos tem brilho de constelação E ela como a nave de discover já fez Uma terra e sagem no meu coração Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem em outra parte Seu nome possui sinônimo de água Mas ela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem em outra parte